Mediunidade sem Lágrimas Livro de estudo espírita à venda na Ler Livros Revistas Papelaria O autor de várias obras úteis e bem fundamentadas acerca da doutrina espírita Eliseu oferece aos seus leitores uma exposição excepcionalmente clara Dos aspectos básicos da mediunidade E como desenvolvê-la e utilizá-la em prol dos ideais espíritas Eliseu Rigonati, o autor, editora Pensamento 94 páginas no tamanho 13 por 19,5 Mediunidade sem Lágrimas Aqui estão os dados Você curtiu? Deixe seu like Me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas Inscreva-se no canal Acione o sininho Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo Aqui temos como você ir à livraria na Fabrício Abreu 335 em Limeira No final temos duas miniaturas para você clicar São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas E playlist do canal para você escolher o próximo vídeo Obrigado! 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 Obrigado!